Olá pessoal, nós somos a Joana e o Marcos e a gente está aqui na nossa DR, onde a gente discute tópicos em relacionamento. Agora no final do ano, as pessoas... final do ano, início do ano, as pessoas fazem muitas listas de metas para o ano novo, né? Normalmente a gente fala de metas pessoais, aqui como a gente fala de relacionamento, a gente vai falar sobre metas para os casais estabelecerem juntos. Então a gente vai dar algumas ideias, falar um pouquinho sobre metas que a gente acha legal os casais aí tentar estabelecer para o ano novo. Tá, mas eles têm que executar juntos essas metas? A ideia é executar junto. Claro, cada um pode ter as suas, né? Porque assim, a gente fala muito de metas pessoais, assim, aquelas clássicas, né? Perder peso, se alimentar melhor, tomar água, ler mais livros, coisas assim. Tá, mas é que a minha dúvida foi assim, digamos que o casal, eles têm a meta de perder peso, por exemplo, eles não precisam necessariamente ir fazer o exercício juntos. Não, não necessariamente, mas são metas para um poder motivar o outro. Na verdade, assim, todo casal, em qualquer época do ano, é interessante que tenham metas. Todo casal tem que ter metas juntos, porque tu define a tua vida, né? Então, pessoal, o casal se organiza, define coisas que os dois querem juntos para o futuro. Formar família, viver junto, fazer coisas, viajar, enfim. Acho bem fundamental. Isso é o normal, assim, de todo casal. Mas aproveitando aqui que a gente está falando dessa coisa de final e início de ano, então vamos falar de algumas. E os casais aí podem fazer as listinhas juntos, entendeu? É assim, a ideia é tipo assim, metas de 2023, vamos lá. Metas para 2023 que a gente vai executar como casal. Tá, para o relacionamento ficar mais saudável, mais alegre. Exato, isso aí. Então, tá, a primeira que eu separei aqui, que é uma coisa que a gente já falou várias vezes em outros vídeos, é estabelecer uma rotina de encontro de casal. Do casal, né? Então, assim, colocar ali na listinha, fazer ou uma vez por mês, uma vez por semana. No caso, assim, de casais que têm uma família, têm filhos e tal, tentar fazer ali, estabelecer uma rotina de ter um programa só do casal, entendeu? Não, isso que eu ia falar. É legal tu falar o negócio, mas dar um exemplo. O que que seriam encontros? Para quem nunca viu nenhum outro vídeo do nosso canal, encontro é assim, tipo, ah, vamos marcar uma janta. Por mais que tu tenha uma família, bota o filho para dormir ali e faz uma jantinha, tu e tua esposa e tal, faz um programinha. Então, essa é uma... Isso, essa é uma ideia, assim, no caso de quem não tem com quem deixar os filhos, por exemplo... E se tiver filhos, né? É, se tiver filho, não tem com quem deixar, é uma ideia, é fazer um encontro uma vez por semana, uma vez por mês, a frequência aí vocês definem, né? Como fica mais dentro da rotina do casal, mas assim, sem incluir a família toda, entendeu? É só o casal. Aí, pode ser sair, sair para um restaurante lá. Pode ser rolê ou pode ser dentro de casa. Uma vez por mês, a gente vai sair para ir num restaurante, ou fazer um passeio, fazer algum tipo de... Alguma atividade que os dois curtem. Ter essa meta, assim, e daí todo mês, conforme for a frequência ali que vocês estabelecerem, ó, conseguimos. Conforme o número que tu traçava. Mas assim, é importante colocar metas que sejam palpáveis, assim, né? Total. Não adianta tu pegar e falar, ah, vamos quatro vezes por mês a gente vai fazer esse encontro, uma vez por semana. Dá, dá, ah, não sei se dá, já não coloca. Bota uma meta que tu consiga cumprir, porque senão é a mesma coisa da pessoa lá que pesa 100 quilos, botar a meta de chegar no final do ano pesando 50. Cara, vai ser muito difícil tu conseguir... Tu vai frustrar. Isso. Entendeu? Então faz alguma coisa que seja plausível, assim, de ser feito mesmo. Claro, tem que ser uma coisa que vai ser adaptável dentro da rotina, né? Isso de um casal que ainda não tem essa... que ainda não costuma fazer isso, né? Sim, porque... não, porque daqui a pouco essa meta que a gente tá... fica difícil pra gente sugerir até um número. Porque assim, daqui a pouco uma bandinha dessa por mês é muito... ou é muito pouco. Daqui a pouco duas por semana é um número bom. Então assim, analisa o teu relacionamento e tenta ver, de repente essa sugestão também não é pra ti. A gente vai dar alguns exemplos de... É, e também não é uma meta assim, ah, mas a gente já faz isso. Ok, então mantém. Isso, isso. Ah, não precisa aumentar só porque é um ano novo. Não, eu já faço uma vez por semana, agora eu vou fazer dois. Não precisa? Não tá bom, vamos manter a meta. Daí coloca novas metas, novos objetivos, assim, né? Isso, isso. Mantenha o que tu tem e vai adicionando. Isso. Vamos pra próxima. Próxima, planejar uma viagem em família ou em casal, né? É, daí depende do tamanho da tua família, se tua família são... Se vocês são namorados, se vocês são casal, se vocês têm família ou se vocês gostam de viajar com a família toda. Mas fazer um planejamento de fazer, assim, uma viagem, aí também vai de acordo com condição financeira, né? Sim. Todo mês vai ter uma viagem pra um lugar mais perto, uma viagem de carro, ou vamos planejar uma vez por ano, vamos fazer uma viagem. Ou então vamos fazer aquela viagem dos sonhos pra aquele lugar que vocês sonham em ir, vamos se organizar, juntar o dinheiro, começar a escrever o roteiro e executar, entendeu? É, esse lance de viagem eu acho legal porque, assim, até aqui no nosso próprio canal a gente faz reviews de alguns lugares. E, às vezes, um rolê legal, cara, só pra tu sair da tua rotina, é ficar até, às vezes, num hotel dentro da tua própria cidade. Ah, meu, tá puxado, tô sem grana, não sei do que, mas... Às vezes, se tu pegar e ficar num hotel dentro da tua própria cidade, com um cafezinho da manhã, tu foge da rotina, vai, já dá um... um restart, assim, é um negócio. Uma viagem um pouco curta, mas, assim, uma cidade vizinha, uma hora de distância, vai de carro, tem toda aquela coisa de tá saindo de viagem, de fazer a mala, é bem bacana. A gente tem feito isso e dá uma renovada nos vários, né? É bem legal. Beleza. Próximo item, fazer uma poupança. Ah, isso é muito bom. Uma poupança juntos, assim, não temos, não tem recurso, não tá sobrando, pouquinho, mas junta, porque é muito importante pro casal, ali, pra família, ter alguma coisa ali pra uma situação de emergência. Não é um dinheirinho que a gente tá juntando pra viajar, entendeu? É uma poupança, aquela de segurança mesmo. Mas a sugestão aqui nem é uma conta conjunta e tal, até porque pra tu abrir conta conjunta é bem mais burocrático. É, não, a questão não é a conta, é assim, guardar o dinheirinho, saber que tem aquele dinheiro guardado, que é da família, que se acontecer alguma coisa, mas não é assim, ah, vamos juntar aqui pra usar, pra fazer festa, pra viajar, não, nada disso. É pra tá ali, vocês vão saber, sabem que tem aquela segurança. Ah, não tá sobrando, junta de pouquinho, os dois contribuem, sabem? É bom por vários motivos. Se o casal, por exemplo, se vocês têm um carro, né, o casal tem um carro, só pra dar o exemplo, e tu não tá fazendo aquela segurança e dá uma ruim, pô, estragou um negócio no carro, tem que fazer revisão, não sei, qualquer coisa, tu já tem que, cara, tu tem a poupancinha ali pra isso aí. Então, esse rolê que a gente tá falando, ah, vamos pegar e vamos viajar aqui pra cidade vizinha e tal, pô, tu tem ali aquela graninha guardada, sabe? É bom, é bom, é bom. É. Beleza, próximo é planejar uma compra importante. Aí... Ah, tá, mas é que eu peguei meio que o exemplo ali antes da poupança e pensei nisso também, mas tá. É, mas assim, né, uma compra ou executar alguma coisa assim que seja importante. Então, assim, ó, por exemplo, vocês são um casal de namorados, estão pensando em casar? Vamos começar a escrever aí, botar na ponta do lápis, vamos casar? Ou já é casado, quer aumentar a família? Vamos começar a pensar em ter um... em ter filho? Ou não. Ou comprar um videogame novo. Um videogame, um carro, uma casa, um apartamento, alguma coisa assim. Não, não, mas é porque, para aí, a gente tá aqui falando de metas pro ano, né? Então, claro, daqui a pouco comprar uma casa, um apartamento é um pensamento mais a longo prazo, né? Sim, mas começar a estruturar isso. Tá. Tá, a gente já tem ali um dinheiro pra dar uma entrada num apartamento, vamos ver como é que é pra financiar e ter a nossa casa própria. É legal se informar disso, né? Porque às vezes a gente acha que é um passo muito distante e vai esperando assim, não, a vida vai milagrosamente, os caminhos vão se abrir e o meu apartamento vai cair no meu colo. Não, vai se informar pra ver como é que é, quando precisa guardar, né? Ou, né, também não precisa ser um apartamento, mas quem já tá pensando nisso, pode ser um carro, ou como o Mark Solon, um videogame. Ou menos... Uma bike, meu, pros dois saírem pedalando juntos. Ou então, assim, ai, tem aquela banda que os dois são, tipo, loucos, apaixonados, vai vir pro Brasil. Vamos organizar essa viagem? É que isso aí poderia ser, eu tava esperando no final e ia dar a sugestão disso, que eu não sabia se tu tinha colocado. Mas eu acho muito massa, muito diferente, assim, de... Pô, a gente já foi em vários DJs, assim, né? Tipo, sei lá, uns... Alok, a gente já foi em... David Guedes, a gente já foi em tudo que é DJ, eu acho e tal. Mas pra mim não tem como o show, a banda tocando, assim, eu acho muito diferente. Então eu ia sugerir como meta isso, sabia? Não, mas pode ser um DJ, ah, os dois curtem muito e vai tá na cidade, ou perto, ou tá aí. Não, mas não é essa a experiência. Eu queria sugerir a experiência de tu ir com uma banda, porque é diferente do DJ. O DJ é um som massa, é um som eletrônico, é um som que tu gosta, independente do tipo de música que tu goste, mas a banda tocando a energia é diferente, cara. Os caras tão produzindo ali o som, entendeu? Eu sempre acho que é outra vibe. Beleza, mas... É uma sugestão aí. Pode ir, pode, pode. Próxima é cozinhar. Cozinhar juntos, né? Aí combinar de fazer aquela coisa ali da frequência que a gente já falou antes. Pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, de ou fazer uma comida juntos, assim, mas, sabe, fazer uma janta legal, assim, gourmetizada, chefe, preparar tudo. Isso, e atrás de alguma receita nova, diferentona, né? Isso é legal, isso é legal. E aí seria os dois fazerem juntos, né? Vão ali se ajudando e tal, tomando um vinhozinho. É um programa, pode ser também ali dentro do programa, mas, assim, mais puxando pro lado da cozinha mesmo, né? Ou, caso, assim, tenha um casal ali que é sempre a Joana que cozinha. Sempre eu que faço tudo. Ah, vamos estabelecer que uma vez na semana, uma vez no mês, é o Marcos que é o responsável. Vai preparar, vai deixar tudo pronto, vai cuidar dessa parte. Sim, lembrando... Entendeu? Ou um fazer pro outro, ou os dois fazerem isso juntos. É, lembrando que aqui a gente tá passando sugestões, mas o número, só pra, né... Daqui a pouco um deles trabalha fora, o dia todo não tem... Cara, faz uma vez por mês, combina uma vez por mês, que daí o outro vai ser o responsável ali pela gourmetização. Isso aí, naquele dia que tu tá em casa, tá com mais tempo, ah, não, hoje é comigo. É, eu só tô querendo aqui, eu sei que eu tô redundante nisso, mas é só porque a ideia aqui é passar coisas que sejam executáveis, assim, sabe? Isso, isso. Pra não ficar, passar uma lista lá que é o tópico de fazer. Não, não, é, dá pra fazer. É. Pode ir, pode tocar. Beleza, próximo. Comemorar datas importantes. Às vezes a gente tá... Pensa assim, né, não, esse ano eu vou comemorar o nosso aniversário de namoro, aniversário de casamento, ah, e a data que a gente se encontrou, e aí passa, tu nem lembrou, assim, passou, ah, nossa, é, passou, nem percebi. Coloca no papel, anota ali o mês, a data que vocês querem comemorar juntos e começa a pensar isso um pouco antes. Não, ó, a gente vai comemorar essa data aqui, é importante, é legal pra gente, vamos fazer um negócio especial, vamos, né, um programa, uma viagem, alguma coisa diferente pra não passar em branco. Tá. Ou juntar umas fotos, mas assim, relembrar e celebrar e comemorar. Tá, acho massa também, acho massa. Mas o importante é colocar ali no papel justamente pra não deixar passar, né? Tá. Beleza. Próximo, DRs. Tá. É, porque assim, a gente, né, a gente fala aqui de vários assuntos, inclusive uma dica é pegar um dos tópicos aqui, dar uma olhada no canal, ver ali um tópico. Vamos falar sobre isso. Não é um discutir, assim, ai, a gente tá tendo problema, vamos discutir. Não, é conversar sobre coisas de relacionamento pra tu ter, assim, uma noção melhor de o que que o teu parceiro pensa. É que eu tenho um paradoxo pra isso, assim, tu vai entender. É que eu acho que quando tu tem muitas DRs, tu evita uma DR. De fato, assim, tu vai conversando, discutindo o relacionamento em vários momentos e tu vai sanando vários mini problemas que talvez se acumulados pudessem se tornar numa DR mesmo, entendeu? Tu tá dizendo que é uma coisa boa, então. Claro, eu acho que quando tu vai discutindo, assim, coisinhas pequenas e tal, e tu não vai acumulando isso, deixando pra trás, porque assim, cara, por mais que no relacionamento um seja muito tolerante ou os dois sejam muito tolerantes, cara, vai ficando, vai... Sabe, tem aquela metáfora que é tipo, né, tu vai botando um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho, daqui a pouco tu criou um muro. E aí fica meio difícil de tu conseguir derrubar esse muro sem uma discussão, sem algo que vai te machucar, assim, de alguma maneira, né? Então vai trocando ideia. Às vezes tem uma coisa que tu não curtiu muito, pô, fala lá, eu não curti, meu barra, a gente tava lá num jantar com uma galara, tu fez um comentário, não gostei, teve uma atitude, não gostei. Vai trocando essa ideia pra que não se repita e o relacionamento fique cada vez mais com a abertura de um poder falar pro outro aquilo que incomoda justamente pra... É, o casal ter o hábito de sentar e conversar é super importante pra manter a saúde, né, do relacionamento. Então, interessante, se vocês, assim, né, só falam de coisas mais banais, assim, tentem olhar um pouco pra dentro ali do relacionamento. Inclusive, eu até, a gente falou isso num vídeo há um tempão atrás, até, mas eu até entendo que esses mini, esses mini DRs podem ser numa situação mais leve, por exemplo, a gente deu o exemplo aí de cozinhar, né? Cara, tu pode tá cozinhando e já trocando uma ideia sobre o negócio, não precisa sentar, assim, ó, hoje, ó, hoje, ó, hoje, 8 horas, vamos sentar pra conversar, pô, já botou uma carga em cima do negócio, então, tipo, vai trocando ideia no momento que tiver só vocês dois também, porque eu acho meio ruim quando tu vai discutir alguma coisa que te incomodou, e pode chegar a gente... É, às vezes nem tem gente ali, mas tu tá num lugar público e pode chegar alguém perto, já tensiona, já, sabe? Vai tentando trocar essa ideia de maneira mais leve. Para o assunto num momento de tensão ali, daí o outro já não entendeu... Às vezes agrava um problema que era pequeno de resolver e aí chegou alguém e ficou esquisito, daí vira um problemão, sabe? Beleza. E o próximo que eu acho que a gente não poderia deixar de colocar aqui, quem acompanha o nosso Instagram sabe que a gente mantém toda a nossa vida saudável e tal, é colocar aí a meta de fazer exercício físico juntos. Ah, sim. A gente tem o costume de ir na academia, por exemplo, né, a gente... que é uma coisa que a gente faz junto, a gente tem exercícios que a gente faz separados, né, eu tenho os meus exercícios, o Marcos... Ah, todo, nosso treino é totalmente diferente. Não, 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 não digo na academia, digo assim, tu treina jiu-jitsu, eu treino natação, mas academia é uma coisa que a gente faz junto. Claro, o treino é diferente, mas o fato de os dois irem juntos, um motiva o outro, porque se um tá ali meio, ah, hoje eu não tô... não, vamos lá, nosso treino, vamos manter. É meio engraçado isso, porque assim, agora, nesse momento, né, a gente tá fazendo aqui nosso último vídeo do ano, né, e a gente tá numa fase do ano que a Dora, a nossa filha, ela tá de férias no colégio, então agora a gente tá tendo que ir na academia em horários diferentes e apesar da gente ser sempre... às vezes um tá num canto, tá no andar da academia, o outro tá em outro, mas fica ali, daí eu tipo, ah, não tá, vou dar mais um tempo que a Jo não terminou ainda. É uma rotina muito legal, assim, e agora que eu tô indo sozinha é uma coisa meio, tipo... Eu até tava te comentando isso ontem, sei lá, eu chego na academia já meio que querendo ir embora, assim, ah, vamos, já deu, porque é uma coisa que a gente faz junto, sabe? Mas como é uma coisa que a gente já faz junto o ano todo, agora que a gente não consegue ir junto, tudo bem, assim, porque a gente sabe que é momentâneo, mas faz parte da nossa rotina, então, assim, já faz parte do nosso estilo de vida, não é uma coisa assim, tipo, ah, não vou fazer, sozinho eu não vou, não, a gente vai. É, e por mais que o casal, assim, daqui a pouco um trabalha muito num horário diferente, cara, em algum momento vocês vão estar junto, que não vai ser só um momento de dormir. É. Então procurem adaptar, cara, adaptem que tem como, assim. E a gente tá falando aqui de academia, que é o que a gente faz, né? Mas o casal pode... E caminhar na rua. Exato, sair pra fazer uma caminhada, correr já é um pouco mais avançado, assim, né? Já tá caminhando um certo tempo e tal. Já precisa ali, de repente, de um acompanhamento, pelo menos uma consulta médica pra saber se tá tudo bem. Mas, enfim, ou, né, podem fazer aula de dança juntos, que é uma coisa, assim, até divertida. Às vezes, né, ah, tô precisando fazer uma coisa. Vai fazer uma dança, os dois estão juntos, tem todo esse momento, assim, de exercício físico e fazendo uma coisa junto. Acho legal, eu só quis ressaltar o negócio, porque você, por exemplo, deu o exemplo de aula de dança. A aula de dança, tu precisa que uma academia tenha o horário disponível e talvez os dois não tenha esse horário. Por isso que eu falei, assim, se o horário é um problema, transforma numa solução. Façam algo juntos, que seja sair pra caminhar, que vocês só dependem de vocês, não precisa de academia aberta, não precisa de nada, mas, assim, não fique arranjando desculpa. Não, mas é só mais uma ideia caso exista essa possibilidade, né? Claro, claro. Que pode ser qualquer outro exercício físico que vocês gostem de fazer juntos, pode ser uma arte marcial, se os dois curts... No jiu-jitsu tem lá, tem um casal lá que treina aqui. É, é isso, assim, ver o que os dois gostam de fazer, comecem a fazer juntos. E aí, de repente, também tem aquela coisa ali que tu falou no início de perder peso, de repente, ah, mas precisa ser juntos. Ou ganhar massa muscular, ou só se sentir melhor. Mas essa meta não é, assim, necessariamente pra... Estética. Estética, é pra fazer uma coisa juntos, né? E esporte, nada melhor que esporte, né? Sim. Enfim, esses foram os tópicos que eu anotei. Tá. Não, eu acho legal, tipo assim, a gente deu algumas sugestões, mas tu pode simplesmente ver esse vídeo e pensar em outras sugestões, a ideia é tu ter meta. E quando eu falo que eu achei meta importante pra tudo, a gente tava falando de estética. Pô, cara, às vezes tu tem ali, sei lá, uma viagem pra fazer pra um lugar, sei lá, pra um resort, só pra dar um exemplo, tu vai lá ficar um tempão de biquíni ou cara ali sem camisa e tal, normalmente, eu vejo isso bastante em academia, as metas acontecem, o cara vai lidar a vida ali em 3, 4 meses que ele quer dar uma afinada e tem resultado, cara. O que eu quero dizer com isso? A meta, o cara traçou um objetivo e tá ainda atrás. Se ele tivesse traçado isso pra vida dele ser assim, certamente ele seria uma pessoa mais saudável, mais atlética e tal, mas ele conseguiu botar o foco ali. Se tu conseguir pegar essa lista, fazer a tua própria lista e colocar um foco, pô, no final do ano que vem tu vai ver que tu vai tá num estágio bem mais resolvido, assim, bem mais amadurecido no sentido, tipo, na vida, assim, sei lá, de saúde, de estética, de relacionamento, de tudo, assim. É, já vamos voltar aí pra essa parte do resultado do final do ano, mas só pra gente fechar aqui o assunto e falar de como fazer, né, porque a gente tá falando de lista. E essas listas de fim de ano, as pessoas vão lá, fazem a listinha, escrevem e tal, e no dia 5 de janeiro a pessoa já esqueceu, já abandonou, já não quer mais saber, né? Então, assim, ó, anotem, vamos começar, né, ali, o que a gente tem que fazer pra executar, porque não adianta só escrever uma lista, tem que executar. Anota, primeiro, anotem juntos, vamos fazer uma coisa juntas? O que a gente vai fazer esse ano juntos? Ah, vamos fazer exercício, beleza, vamos fazer a viagem, vamos comprar isso, tá, tá, tá. Anotou ali o que vocês, os desejos, as vontades que vocês querem fazer juntos. Aí, comecem a planejar recurso financeiro, o que a gente precisa, tempo, quando que a gente pode fazer isso, quando que a gente tem o tempo, qual é o horário, quando que a gente vai conseguir executar. começa a planejar, e aí, mete bala, coloca em prática. Uma coisa que eu acho que funciona, que pra mim, funciona bem, é tu registrar aquilo que tu faz, no sentido de, tipo assim, tu botou meta, eu lembro que lá em, sei lá, 2010 ou 2011, quando não existia ainda os aplicativos que faziam isso, faziam isso, eu lembro que eu peguei, assim, cara, esse ano meu eu quero que seja um ano super ativo, e aí eu fiz uma parada que depois até virou moda, né, na época não tinha ainda, mas eu filmei o meu ano todo, um segundo por dia, tu lembra disso, né. E aí, depois, quando chegou no final do ano lá, que eu vi meus 365 segundos, assim, um por dia, eu vi quanta coisa eu tinha feito naquele ano, assim, então é muito legal pra editar. Porque tu se obrigou a fazer. Claro, porque assim, gente, às vezes eu tava em casa num dia que não era dia de trabalho na rua, tava chovendo, não tinha nada pra fazer, e eu, como eu tinha um compromisso comigo mesmo de filmar alguma coisa legal naquele dia, eu ia fazer. E aí, às vezes, eu saia pra correr na chuva, eu me obrigava a fazer alguma coisa, e, tipo, assim, cara, foi muito legal. Inclusive, tem um negócio muito esquisito nisso, né, eu lancei, eu lembro que eu lancei esse vídeo no primeiro dia do ano, e, sei lá, no dia 7, a Apple lançou um app que fazia isso automático, assim, ou, tipo, ó, ou os caras estavam tendo a mesma ideia aqui, ou eles viram e copiaram muito rápido. Mas foi bem, façam isso, vão registrando com foto, cara, foto ou filmando, que isso te ajuda a motivar. Por isso que eu falei, assim, anotem, e aí vai, tipo, ah, isso aqui ainda tem que fazer, ou já fiz, vai ali colocando os cheques, né, fiz, 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 pra lá no final do ano vocês verem quanta coisa vocês fizeram juntos, né, e aí, voltando ali no que tu tava falando, né, de ser uma pessoa melhor, de vocês vão, né, ser um casal melhor, esperamos que sim, né. Sim, sim, sim. É, investir aí no relacionamento ao longo do ano com essas metas, porque se a gente tem a meta ali, o foco pra executar, né. Sim, sim, o resultado só vai ser positivo, em todos os aspectos, só vai ganhar com isso. E aí, se vocês têm outras metas aí que vocês acham legal de fazer em casal, coloquem aí nos comentários alguma coisa, de repente, que a gente não pensou e a gente pode adaptar aqui no nosso 2023, né, e aí quem sabe lá no final do ano a gente volta nesse assunto e conversa aí, ver quais foram as metas que vocês conseguiram executar, ou de repente fazer um novo vídeo com outras metas diferentes, né. Boa, boa, boa. É um ano novo, um 2023 muito bom, cheio de metas executadas, né, então feliz ano novo aí pra todos. Valeu, gurizada, tchau, tchau.